Desafios da engenharia que resultaram em obras imponentes, estruturas capazes de suportar grande quantidade de peso e de movimentação de carga, construções que proporcionaram o desenvolvimento de cidades, regiões e países. As pontes são estruturas que marcam a história da evolução da engenharia civil e a superação de grandes obstáculos por meio da aplicação da ciência. Não precisa ser nenhum especialista para notar que existem muitas variedades de pontes. Mas você saberia responder por que as pontes são construídas em diferentes formatos? Será que trata-se apenas de uma questão estética? Uma ponte ou uma obra de arte especial, nós costumamos chamar de obras de arte especiais, porque isso é histórico. As pontes têm uma função histórica muito importante, porque elas foram criadas basicamente para você vencer obstáculos que em tese seriam intransponíveis a pé ou a força animal. Eu me interessava em alguma coisa que tinha do outro lado do rio, para conquistar ou para negociar, eu precisava passar pelo rio. Então a ponte se tornava preponderante para eu chegar naquele local para poder começar. Então a ponte, onde mais nada, é uma solução que atravessa um obstáculo. Está certo? Ela atravessa o obstáculo. A partir daí eu posso classificar essas pontes em dois tipos de situação, da morfologia e do método construtivo. A morfologia é muito simples. A morfologia é o que é uma ponte. Eu posso passar uma ponte em um arco, que é a coisa mais tradicional de estrutura, que é uma caverna ao contrário, muito fácil de entender como funciona. A ponte da amizade. Aquela ponte tem um arco que vai daqui para lá, em cima desse arco tem o tabuleiro. Então a estrutura principal é o arco. Então essa é uma ponte em arco. Eu tenho uma ponte em viga, uma ponte em viga ou placa. Essa ponte, qual é a ponte? Os principais elementos estruturais são vigas e placas. Por exemplo, a ponte internacional lá da Argentina é uma ponte tradicional, em placa. Vigas com pilares, etc. A ponte estalhada é uma ponte em placa, está certo? Só que ela é segura por pilares com estais, mas é uma ponte em placa. Então basicamente, pontes existem só esses dois tipos, está certo? Agora, como eu posso montar esses dois tipos, é aí que entra a metodologia construtiva. Ou seja, se as pontes são apenas divididas em dois tipos de morfologia, pontes em arco ou pontes em barras apoiadas, o que vemos como outras variedades e formatos resultam, na verdade, do método construtivo. Utilizadas para vencer curtas distâncias e muito comuns no ambiente urbano, as pontes em viga têm um método construtivo mais prático e simples. Após a construção dos pilares de sustentação, são colocadas vigas atravessando o vão. Sobre essas vigas é feita a estrutura para receber a pavimentação. Esse tipo de ponte pode ainda ser utilizada para vencer grandes vãos, contanto que haja também uma grande quantidade de pilares para apoiar cada segmento. Para agilizar a sua construção, a ponte pode ainda ter boa parte de sua estrutura fabricada previamente, sendo apenas montada no local. Eu posso trabalhar com uma ponte toda pré-fabricada. Como é que é a pré-fabricada? Eu pego lá vigas pré-fabricadas, lajes pré-fabricadas, faço os pilares, que podem também ser pré-fabricadas, a fundação não, mas os pilares com certeza. Aí eu monto tudo, vou montando. Geralmente para vãos até 40 metros, 5 metros, é fácil de fazer, diversos vãos. Então se eu tenho um rio de 100 metros, mas eu posso fazer fundação no meio do rio, sem problema, aí eu posso fazer uma ponte de 45, mais 45, mais 30, acabou o problema. Outra estrutura utilizada em pontes e bastante característica é a treliça. Pontes em treliça foram muito populares no século XIX, principalmente nas pontes construídas para as linhas férreas. Seu formato, baseado em triângulos, distribui as forças aplicadas em tensão e compressão nas diferentes barras que formam sua estrutura. As pontes estalhadas têm se tornado um marco do século XXI e o cartão postal de cidades no Brasil e no mundo. Seu método de construção tem como base a construção de torres sobre pilares e o estalhamento em balanço dessas amarrações. Ou seja, os segmentos são construídos ou colocados em ambos os lados da torre para manter o equilíbrio. E a cada novo segmento, uma nova amarração. Já as pontes suspensas costumam ser construídas para vencer grandes vãos. Entre as mais conhecidas estão a Golden Gate em São Francisco, a ponte do Brooklyn em Nova Iorque ou a ponte Tiana Calais, a maior ponte suspensa do mundo. Após a concretagem de seus pilares e a construção das torres, cabos de aço foram passados ligando as extremidades da ponte às suas torres centrais. A ponte foi montada com segmentos de concreto pré-moldados. Cada novo segmento montado já recebia a sua amarração à estrutura de cabos suspensos. Essas construções são projetadas para suportar grande quantidade de carga e ainda diferentes condições climáticas. Ventos fortes, por exemplo, podem causar movimentos de ressonância na ponte. Nesse fenômeno físico, uma pequena deformação, em razão da força aplicada pelo vento, pode se expandir e gerar grandes deformações. Como num balanço, uma pequena força empregada a cada ciclo do balanço faz com que seu movimento seja cada vez maior. Se você olhar o tabuleiro com o vento passando, é que nem uma avião. Dependendo do que você tem embaixo ou em cima do tabuleiro, você tem diferentes pressões. Quando o vento passa aqui, o vento passa aqui. Com a de vento de pressão, a tendência, se eu tenho, às vezes, um vácuo maior em cima ou embaixo, a tendência é que ela faça isso. É normal fazer isso aí. Alguma coisa ela vai acabar fazendo. Então eu tenho, inclusive, apêndices aerodinâmicos que conseguem equilibrar isso aí. Isso é bem estudado. Mas na história, existem registros de pontes colapsando por conta do fenômeno da ressonância. Um dos mais estudados foi o caso da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Inaugurada em julho de 1940, acabou destruída em novembro daquele mesmo ano por conta de fortes ventos e um projeto mal dimensionado. Porque era uma ponte que foi projetada sem se pensar muito no esforço dinâmico, no problema da ressonância com o vento. Ela torceu e ela quebrou por torção. Na hora que ela começou a torcer, ela arrebentou. Se ela estivesse fazendo o primeiro modo de vibração que nós chamamos, ela poderia estar até hoje fazendo. Não dá para usar, né? Senão vai usar uma ponta que fica fazendo isso. Mas, enfim. Esse tipo de comportamento deve estar previsto no projeto da estrutura, bem como soluções para amenizar o fenômeno. Seja por sistemas de amortecimento ou, então, pelo projeto aerodinâmico da ponte. Pesos ligados a molas na estrutura, certo? Então, na hora que a estrutura começa a mexer, esse peso começa a mexer. Mas, como ele tem uma mola que faz com que ele se mexa diferente da estrutura, ele acaba absorvendo um pouco e controlando um pouco a movimentação da estrutura. Então, esses amortecedores existem. Outro elemento importante que deve fazer parte do projeto de uma ponte é o potencial aumento das cargas que vão percorrer esta estrutura. Mas as cargas estão mudando, mudando com muita rapidez. Cada dia que passa, cada ano que passa, a Volvo mete um caminhão diferente na estrada. Isso aí tem que ver que tipo de efeito isso vai dar na medida das cargas. Nossa norma era de 2018, a norma de cargas. Se não me engano, está sendo revista agora para a ponte. Você está sempre sendo atualizado por causa das situações de tráfego. A velocidade também dos caminhões e dos carros está mudando. Tudo isso tem que ser retratado em projeto também de uma forma mais adequada. Projetos de pontes levam em consideração ainda impactos ambientais e sociais. Não só da sua construção, mas também das mudanças que irão acontecer uma vez que a ponte estiver aberta para o trânsito de veículos. A integração dos projetos é fundamental e é uma integração, quando eu falo, é uma integração dentro desse conceito novo. Não é você integrar só, não, falta uma estrada lá. Não, não é. A estrada de acesso ali vai alterar todo o plano de mobilidade e o plano de diretor da cidade. Então a prefeitura vai ter que entrar nessa região para colocar escola, para colocar unidade de saúde, porque vai gente morar para aquele lado. Existe essa noção? Se eu vou colocar uma aduana ali, eu vou ter que colocar um pátio de caminhões, vou ter que colocar uma facilidade qualquer para os motoristas. Eu estou começando a levar para lá um pedaço da cidade. Existe esse investimento em algum lugar previsto? Será que essa ponte está no local certo? Se eu vou gastar dinheiro para ir até a ponte, para criar um novo acesso, esse novo acesso é adequado? Realmente estou pensando bem nisso aí. Então o custo não é a ponte, o custo é tudo que vai junto, entende? Você tem que integrar mais as coisas para poder ter certeza de uma boa utilização dos recursos. O profissional responsável por projetar e acompanhar a construção das pontes é o engenheiro civil. Uma formação presente na Universidade Federal do Paraná desde 1912. Além de muito tradicional dentro da instituição, o curso de engenharia civil oferecido pela UFPR está entre os seis melhores do Brasil, segundo o ranking universitário da Folha. O curso de engenharia civil é um curso de formação muito genérica, muito, digamos assim, muito ampla, onde nós acabamos discutindo não só a formação técnica do engenheiro, do ponto de vista do dimensionamento, dos processos de cálculo e materiais. A gente tem um bom estudo na área de materiais. Mas, ao mesmo tempo, também existe uma preocupação com esses outros conceitos que eu lhe comentei, que é da mobilidade urbana, do impacto socioambiental, das condições de sustentabilidade e construtibilidade. Tudo isso também acaba dos custos, a parte administrativa, a parte gerencial. Então, o nosso curso de graduação procura abranger, de uma forma bastante ampla, essa amplidão que é o conceito de uma estrutura relativamente complexa de uma obra de arte especial. Cada vez mais mostrar ao aluno que existe esse tipo de interação. Ou seja, a obra de arte em si é um problema estrutural. Uma vez projetado, ele se torna um problema construtivo, mas que reflete na estrutura e vice-versa. Uma vez construído, ele vira uma facilidade local, ou regional, ou estadual, ou federal, que está envolvida num ambiente onde faz parte de um sistema que tem que funcionar, um sistema viário. E esse sistema viário, por sua vez, está todo ele entranhado dentro de um tecido social, de um tecido econômico. Tudo isso tem que refletir, ao mesmo tempo que ele chega nessa análise, tem que retornar para o projeto estrutural. Então, quando eu começo a ver que vai ter gente que vai viver dessa ponte, atravessar essa ponte por 50 anos, eu tenho que projetar essa ponte pensando que ela tem que durar 50 anos. Então, eu vou usar um material de melhor qualidade, vou usar um conceito de segurança que permita que, caso o cara compre um caminhão maior, ele consiga passar pela ponte. Então, eu vou usar um fator de segurança precatório para isso. Vou usar uma tecnologia construtiva que permita depois um acesso a um conserto qualquer. Por exemplo, uma ponte estalhada, qual é o problema? Os estais são protendidos, são peças protendidas. Ao longo dos anos, essa proteção esgarça. Então, eu tenho que, em um determinado período de tempo, eu tenho que abrir aquilo ali e dar uma apertada, dar um repuxamento. Então, eu tenho que deixar esse espaço, tenho que saber disso. Na hora que eu entrego o meu projeto, eu coloco lá no projeto. Olha, a cada 5 anos, a cada 10 anos, tem que ser feita uma verificação da proteção dos estais. Tudo isso tem que estar colocado. Por quê? Porque eu sei que daqui a 10 anos alguém vai ter que gastar dinheiro com isso. Se não fizer isso, é capaz de derrubar a ponte, é capaz de causar algum problema de acidente. Então, tudo isso tem que estar enquadrado dentro do projeto, que é, objetivamente, o que nós procuramos ensinar no curso de engenharia civil. Quer dizer, que há essa situação de intercâmbio entre os diversos saberes, para que a gente possa fazer uma estrutura realmente eficiente e funcional. Engenharia não é um modus operandi, não é um trabalho de ferramenta de consertar um automóvel. É um modus pensandi, é uma maneira de você pensar, de você ordenar o pensamento de maneira a atingir o objetivo que você quer. Uma formação que pode contribuir com o desenvolvimento de um país, uma vez que a infraestrutura de transporte tem uma relação direta com a capacidade de crescimento econômico. E aí eu tenho que fazer, então. Por que Roma foi o que foi? Porque a engenharia romana foi o grande trunfo do Império Romano, sem a civilização que foi. Que, aliás, que foi copiado também pelo Império Persa. O Império Persa tinha a mesma situação. É verdade que o clima na região ali, naquela região da Ásia, era um pouquinho menos duro do que na Europa. Portanto, era mais plano, tirando a região lá mais pelo norte da China. Mas aí onde era a Persa, aquela região ali, era uma região mais seca, mas era muito plano, muito... Então era mais fácil de você ter boas estradas, etc. Por isso que o Império Persa também chegou até as portas da Europa, lá na Turquia. Por causa dessa facilidade de ocupação que as estradas dão. E isso permaneceu. A Segunda Guerra Mundial mostrou isso. A Alemanha se tornou, a Alemanha, porque o investimento grande da política alemã antes da guerra foi toda ela em transporte. E se você puxar isso para os tempos mais recentes, você pega países como os Estados Unidos, a eficiência do sistema aviário americano é aquilo que transforma os Estados Unidos naquilo que é. Não só no sistema aviário rodoviário, mas ferroviário. Então eles têm uma rapidez muito grande de comunicação física graças a isso. Então é coisa que o Brasil tem que fazer agora, infelizmente, saindo atrás. É o nosso custo Brasil. Seja pelo seu valor como desafio da ciência ou pelo potencial econômico, as pontes são marcos históricos. Obras de arte a céu aberto que se tornam monumentos de uma localidade. E a ponte acaba sendo uma estrutura icônica. Ou seja, ela acaba adquirindo um valor maior do que aquele valor puro e simples da estrutura. Você vê, se eu falar para você de São Francisco, você vai automaticamente pensar na Golden Gate. Falei da Brooklyn Bridge, você colocou Nova York. Existem pontes fora do Iguaçu, agora você está pensando na ponte de saiadas. Então as pontes se tornam ícones, se tornam endereços. E isso aí também traz um valor histórico de turismo, social, que também é difícil de mensurar, mas existe. E isso aí também traz um valor histórico de turismo. E isso aí tem um valor histórico de turismo.